Olha, tem bastidor agora aqui no Vezão CNN, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pretende nomear mulheres para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil e a gente não tem agora, porque essa apuração sabe de quem? Do nosso analista Gustavo Uribe, muito importante a gente tem falado aqui Uribe, Uribe, você já está me ouvindo, olha, muito importante a gente tem falado aqui, né Uribe bastante sobre a promessa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de ter um ministério ou uma foto com mulheres e negros, ele fez uma promessa 50-50, né metade-metade para a senadora Simone Tebet e essa busca toda aí agora se completa também que a gente está falando de ministério, mas tem muito, muito cargo a ser preenchido também e essa a gente não pode perder de vista que não é só lá na chefia, não, só nos ministérios não tem muito cargo que precisa ser ocupado também com diversidade e com respeito à diversidade Luciana, nós vinhamos falando sobre mulheres na esplanada dos ministérios Luiz Inácio Lula da Silva tem essa intenção de aumentar o número de mulheres e a possibilidade então dos dois principais bancos, que são bancos públicos do governo federal ficarem à frente com nomes de mulheres o primeiro deles é a Caixa Econômica Federal, responsável pelas políticas sociais do governo e o nome que Lula tem trabalhado é Maria Fernanda Coelho, ela já foi presidente da Caixa e foi ministra do desenvolvimento agrário em 2015 no processo de impeachment de Dilma Rousseff 2016 na verdade e aí o nome dela surgiu novamente para a presidência da Caixa Econômica Federal ela chegou a ser pensada para desenvolvimento agrário novamente, mas aí o PT chegou à conclusão que seria melhor contemplar Minas Gerais e a possibilidade é que Reginaldo Lopes que é o líder do PT na Câmara dos Deputados fica à frente dessa pasta e aí há dois nomes para o Banco do Brasil, Luciano o primeiro deles é Diana Cristina de Vasconcelos ela atua há bastante tempo no Banco do Brasil Previdência tem experiência nessa área e o segundo nome é Taciana Medeiros que atuou na Petros, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social nós estávamos falando mais cedo a respeito de Simone Tebet Simone Tebet deve ter uma conversa amanhã com Luiz Inácio Lula da Silva e deve definir a questão do Ministério do Planejamento a informação que eu, Thais Herédia e Raquel Landin tivemos é que ela deve levar uma série de condições e uma delas é que os bancos públicos fiquem sobre o controle do Ministério do Planejamento mas dirigentes petistas já tem muita resistência eles dizem que deve ficar nas mãos de Fernando Haddad ministro da Fazenda, futuro, que já tem feito planos para essas instituições financeiras então essa conversa deve haver então uma definição da posição de Simone Tebet as condições que ela pretende apresentar tem tido muita resistência no PT Obrigada Uribe